Qual será o papel social e político da justiça trabalhista? O que esperar das relações do trabalho com a implantação da reforma a partir de novembro? E ainda, o que significa a decisão do governo Temer de baixar um decreto que dificulta a fiscalização e punição de empregadores de trabalho escravo no país? O decreto foi publicado esta semana e atende a reivindicação antiga dos ruralistas. Eu converso com o doutor em Sociologia Política, Rubens Goetá Campante, que é pesquisador do Centro de Estudos Republicanos Brasileiros da UFMG. Bem-vindo, Rubens. Muito obrigado pelo convite. Rubens, nós estamos pertinho de entrar em vigor, o prazo para entrar em vigor da reforma trabalhista, que é aí em meados de novembro. O governo editou essa portaria que dificulta a fiscalização, impõe algumas regras, até os auditores fiscais entraram em greve, uma greve de protesto nesta quarta-feira. Houve manifestação do Ministério Público Federal, do Ministério Público do Trabalho, enfim, de ONGs e a sociedade está se manifestando contra o decreto. Qual é a sua visão dessa medida e das razões dela? Olha, essa medida, ela se enquadra no direcionamento, na tendência do governo Temer de precarizar as relações de trabalho, de, na verdade, dar vazão à demanda do grande empresariado, especialmente de algumas áreas, por exemplo, a bancada ruralista, de sair-se da crise julgando a conta nas costas do trabalhador. Essa precarização, essa questão do trabalho escravo é muito grave. Essa medida, não sei se foi uma portaria, um decreto, mas a questão é um ato do executivo, do ministro do trabalho. E, segundo, eu estava conversando, no dia que a medida saiu, eu estava, por um acaso, com auditores fiscais do trabalho, do Ministério do Trabalho, e eles estavam realmente indignados, porque eles falaram, olha, essa medida, por portaria, ele alterou o conceito de trabalho escravo. Vai ficar dificílimo agora você conceituar, você enquadrar uma situação como sendo de trabalho escravo. Então, isso é uma questão, eu queria dizer o seguinte, isso é uma questão que não diz respeito só aos locais, aos rincões do país onde há trabalho escravo. O trabalho escravo no Brasil é uma realidade, ele está presente em nossas vidas mais do que a gente imagina. Acho que você não vai sair daqui agora, em Belo Horizonte, ir num restaurante aqui na região centro-sul e encontrar um garçom que esteja trabalhando sobre regime escravo. Mas ele está mais presente em nossas vidas do que a gente pensa nas cadeias, nas diversas cadeias produtivas. E é uma questão, essa espécie de licença, essa espécie de leniência para com o trabalho escravo, que rebaixa todo o patamar das relações de trabalho no país. Como assim? Sim. Porque é o seguinte, o patamar, as relações de trabalho no Brasil, nesse livro que a gente vai lançar na próxima sexta-feira e você vai divulgar aqui para a gente. Daqui a pouco eu vou falar do livro, tá? Litigância habitual. As relações seguem um modelo que a gente chama de uma lógica de centro-periferia. Você tem trabalhadores incluídos na proteção do sistema e trabalhadores fora da proteção do sistema, excluídos. Na minha visão não são nem incluídos, eles estão numa posição de subordinação fragmentada. Entendeu? Por quê? Você tem, por exemplo, só para contar uma história de como foi a trajetória da regulação trabalhista no Brasil. As leis trabalhistas no Brasil, elas foram editadas, começaram a ser editadas ao longo da década de 30. Já havia leis trabalhistas antes, mas muito esparsas e não eram observadas. Então, ao longo da década de 30, começou a ser editar leis trabalhistas, veio a CLT, consolidou essas leis trabalhistas num diploma legal. Que só valia, por expressa determinação do texto, para os trabalhadores urbanos, deixava de fora os trabalhadores rurais e os trabalhadores domésticos. O que que significou, por exemplo, na década de 40, quando a CLT foi implantada, deixar os trabalhadores rurais e os trabalhadores domésticos, a maioria empregadas domésticas, de fora? Isso significou um rebaixamento prático da própria proteção aos que estavam incluídos no sistema. Rebaixa a massa trabalhadora como um todo. Rebaixa porque você cria um exército de reserva. É uma questão muito interessante, que a gente conta aqui no livro. Em 1943, Vargas, discursando o lançamento da CLT, ele disse assim, é um absurdo que essa legislação não chegue ao trabalhador rural. Se essa legislação não chegar ao trabalhador rural e se os homens do campo não tiverem acesso à terra, à propriedade, o que vai acontecer? Vai haver êxodo rural em massa para as cidades. Esse pessoal vai para a cidade, não vai encontrar emprego e vai criar um exército de reserva que vai rebaixar a própria condição desses trabalhadores. Isso está documentado. Vargas disse isso em 1943. Eu te mostro isso lá no Centro de Memória da Justiça do Trabalho. É o discurso do Vargas em 1943. Quer dizer, ele previu o que aconteceu. Impressionante, ele previu simplesmente o que ia acontecer. Eu não sei porquê. Vamos lembrar uma coisa, o Vargas em 1943, ele era o ditador plenipotenciário. Por que ele não fez isso? Em 1940, o Brasil tinha oficialmente... Exatamente porque talvez ele fosse mexer com o que ele não podia. O Brasil tinha oficialmente 70% de população rural, 30% de população urbana. Então, fez-se a CLT. Valia só para os urbanos. Deixaram os rurais de fora, 70% por aí. Deixaram as empregadas domésticas de fora. Empregadas domésticas é o seguinte, mulher pobre no Brasil, quase todas iam ser empregadas domésticas. É um exército. É um exército. Até hoje é a maior categoria ocupacional feminina no Brasil. São as empregadas domésticas, inclusive se a gente incluir as diaristas. Bem, então o que o Vargas mesmo previu. Se você cria uma legislação para esse pessoal incluído, mas deixa uma massa de excluídos sujeito a trabalho precário, sujeito a dominação bruta, a exploração bruta, como era o caso do homem do campo e como é o caso agora dos, dos que estão sujeitos ao trabalho compulsório, ao trabalho escravo, você rebaixa o patamar geral, você rebaixa o nível de capacidade de barganha, por exemplo, justamente agora que a reforma trabalhista veio preconizar o negociado sobre o legislação. Essa lógica, uma reforma trabalhista que sofre muitas críticas de sindicatos, da justiça do trabalho, de muitos representantes da justiça do trabalho. Qual que é o prognóstico? Se nós já temos essa circunstância. Olha, houve um... está havendo agora, a partir do segundo semestre, a partir de julho, que a reforma foi aprovada, em agosto, setembro, está havendo muita discussão a respeito disso. A própria escola judicial do TRT, onde eu trabalho, tem lá uma sessão de pesquisa que eu coordeno lá, sobre a responsabilidade do diretor da escola judicial, está havendo muita discussão a respeito disso e o ponto em comum quando os juízes, os procuradores, os advogados trabalhistas, os fiscais do trabalho vão analisar a reforma, são os vários pontos de inconstitucionalidade dessa reforma. Eles enxergam muitos pontos de inconstitucionalidade. Isso, então, significa que a justiça do trabalho não vai ficar... como se pretendia, era esvaziar a justiça do trabalho, esvaziar as contendas. Eu não sei se vai esvaziar as contendas, não. Esse livro é justamente sobre isso, sobre a litigância habitual, sobre os chamados litigantes recorrentes ou habituais. A causa da explosão de litígios na justiça do trabalho são causas complexas. A justiça do trabalho... O que é chamado de indústria das ações trabalhistas. É, eles falam isso, isso aí, essa indústria das legislações trabalhistas é uma operação lógica que chama distorção da parte pelo todo. Você pega uma parte do problema e apresenta como se fosse o todo. Isso que você disse, tem muitos motivos. Tem muitos motivos. Existem escritórios de advocacia, não todos, minoria. A maioria dos escritórios de advocacia são gente honesta, trabalhando, bem intencionada. Mas existem alguns escritórios de advocacia, por exemplo, que são especializados em regimentar a trabalhadora e vem cá, vamos reclamar alguma coisa lá na justiça do trabalho, porque sempre sai com algum. A própria justiça do trabalho com a sua... É outra discussão muito forte também, longa, a questão da justiça do trabalho com a sua tendência conciliar. Então, os advogados chamam o camarada e falam assim, reclamam alguma coisa lá que a gente faz uma conciliação. Isso existe. Existe gente que vai lá mal intencionada. Agora, o que existe também, e muito, é um descumprimento maciço das normas trabalhistas. Um descumprimento maciço das normas trabalhistas. Uma estratégia de várias empresas, não de todas, mas de várias empresas no seguinte sentido. Eu descumpro a norma trabalhista e deixo o empregado e a justiça do trabalho. Eu transformo o direito descumprido em direito discutido. Então... Então, é a fome com a vontade de comer. Sim. O que acontece é o seguinte, eu já vi uma vez... Apesar de não terem sido esses os argumentos para aprovação da reforma. Não, claro que não. Eles vão falar da indústria das ações. São várias as causas. A indústria das ações é um fator. Eu diria minoritário. Não é... É o que eu digo, a distorção da parte pelo todo. Existe essa questão... O que acontece? Uma vez, vou dar um exemplo. Eu estava num treinamento de um sistema de informática. Um camarada lá que tinha uma firma que treinava a gente num sistema de informática. E ele me contou que treinou os colaboradores, ele usou esse termo, é muito interessante, colaboradores, né? Como se trabalhador fosse colaborador. Quantas corporações têm... Eu sou colaborador da igreja lá, onde eu vou lá distribuir sopa para os próbios. Aí eu sou colaborador. Agora, o sujeito trabalha oito horas por dia sob ordens, fazendo o que a empresa manda e o cara é colaborador. E se ele não trabalhar, ele não sobrevive, ele é colaborador. Bom... Mas então, aí o cara que estava dando o treinamento de informática disse... Ah, eu treinei os colaboradores... Eu não vou falar o nome da empresa. Uma grande empresa aérea, tá? Treinei os colaboradores da... E a empresa falou assim, você tem que treinar eles no domingo. Aí eu falei assim, mas no domingo, isso não é a folga deles, no fim de semana de vários deles. Não, pode treinar, que uns lá vão entrar na justiça do trabalho, mas aí não tem problema. Treinar à noite, treinar num horário domingo, entendeu? Ou seja, a empresa estava cometendo uma... De caso pensado. De caso pensado, descumprindo direitos trabalhistas na seguinte lógica. Eu descumpro, isso é funcional para mim, desses, por exemplo, eu descumpri o direito de 100. Desses, uns 60 vão entrar na justiça do trabalho, uns 10 vão perder porque o advogado perdeu o prazo, não sei o quê. A gente ainda faz um acordo, a gente provisiona esse dinheiro que a gente ia ter que cumprir o direito trabalhista, joga no mercado financeiro porque a remuneração do mercado financeiro é maior que a remuneração do crédito trabalhista. Então, é o seguinte, é vantajoso do ponto de... O problema é o seguinte, é vantajoso do ponto de vista econômico, em várias situações, descumprir seus direitos trabalhistas. Esse é um ponto fundamental da grande litigância. É vantajoso para as empresas do ponto de vista econômico. Eu sou um CEO de uma empresa, inclusive, tenho um mandato aqui. Eu vou criar um passivo trabalhista, mas é o meu... Agora, o fato concreto que, apesar de todas essas manobras e dessa discussão em torno da justiça trabalhista, o que nós vimos foi uma rápida, rapidíssima reforma feita, para, evidentemente, atender os interesses dos empresários. O governo estava trabalhando nesse sentido. Ouviu lá alguns sindicatos que tinham proximidade, através de solidariedade com o governo, mas, fundamentalmente, foram atendidos os interesses do empresariado. Os empresários falam em modernização. Os críticos falam em precarização, como você se referiu no início. Mas, na defesa que o empresariado faz, ele alega redução de custo e geração de emprego. Essa é uma questão que pega muito no discurso político agora, porque nós temos um problema gravíssimo de desemprego no país, né, já resistindo há alguns anos, né, um nível de desemprego grande. Como é que você entende esse cenário, né, essa circunstância em que se deu a reforma trabalhista? E depois eu queria que você destacasse alguns pontos que são significativos para você, para ilustrar essa mudança. Essa questão da redução de custos e criação de empregos realmente é um dos pontos principais de quem apoia a reforma trabalhista, né. Eu vou lembrar o seguinte, na verdade, até 2013, 2014, o desemprego no Brasil estava bem baixo. O Brasil entrou em crise econômica a partir de 2015, quando a Dilma foi reeleita e implementou uma política recessiva, né. Em 2014, a situação já estava complicada, mas até 2013, o desemprego era bem baixo no país. Com essas mesmas leis que estão aí. O país estava criando emprego, estava aumentando a formalização do emprego. Não estava tudo um mar de rosas, não. Havia problemas, mas basicamente o desemprego estava caindo, os sindicatos estavam ativos, conseguindo inclusive ganhos nas negociações, porque numa situação de pouco desemprego, não vou dizer de pleno emprego, mas de pouco desemprego, como o que houve no Brasil durante os anos 2000, até 2012, 2013, fica mais fácil, os sindicatos têm mais poder de barganha. E a institucionalidade legal era essa mesma. Não estava na pauta essa discussão sobre mudança na região. O país criou empregos, diminuiu a desigualdade com essa mesma legislação que está aí, né. O desemprego é devido à recessão econômica. A recessão econômica, a meu ver, está ligada fundamentalmente à hegemonia do sistema financeiro no país. Às altas taxas de juros, ao estrangulamento do crédito. Então, aí o empresariado começa a não investir, as famílias começam a não consumir, a economia entra num círculo vicioso. Mas eu não acho, sinceramente, que reduzir direitos cause aumento do emprego. Quando muito, pode ocorrer o que aconteceu na Espanha, por exemplo. O que aconteceu na Espanha foi muito interessante. Houve uma reforma lá, dizem que semelhante. Eu estou falando dizem porque realmente eu não tenho conhecimento exatamente do que houve na Espanha. Mas dizem que a reforma na Espanha foi semelhante no sentido de desregulamentar, de fazer prevalecer aqueles acordos, o acordo direto entre o patrão e o empregado. E a Espanha que tinha uma taxa de desemprego historicamente muito alta, dentro da União Europeia, ela diminuiu essas taxas de desemprego porque foram criados vários empregos precários, mas a taxa de pobreza aumentou. A pobreza é o mesmo. Você tem emprego... Não, sim. Você cria emprego para quê? Para dar dignidade ao trabalhador, para ele ter previsibilidade na vida dele. Agora, se você cria empregos precários, empregos de trabalho intermitente, como a reforma, por exemplo, cria, que o camarada é empregado de uma empresa, mas ele pode trabalhar, ela cria essa coisa, esse monstrengo aí, o sujeito é empregado da empresa e a empresa pode usar ele num mês durante 10 horas, no outro mês 40 horas, no outro mês 2 horas, só tem que comunicar ele. É a figura do trabalho intermitente, que é uma das coisas mais malucas criadas. É, inclusive, um assunto que pode vir a ser questionado na medida provisória que está para sair, que foi pelo menos prometida pelo governo. Foi prometida, né? Agora, eu queria só voltar a uma coisa que você fala da questão da modernização também. E aí, a CLT que nós mencionamos aqui, criada lá em 43, com o discurso do Vargas lá em São Januário, não sei se foi no Pacaembu, não foi em São Januário, acho que foi em São Januário, não importa. Não tinha o Maracanã ainda, então foi num desses dois. A CLT criada em 43, a CLT é obsoleta. A CLT é fascista. Não é bem assim. A CLT é fascista, é uma velharia fascista e obsoleta. Olha, a regulação do trabalho no Brasil, que inclui a CLT, primeiro, não inclui só a CLT, há várias leis trabalhistas que vieram, leis específicas, por exemplo, a Lei do 13º, que vieram da Constituição, que vieram de negociações coletivas. A normatividade que rege o mundo do trabalho brasileiro não se resume à CLT. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a CLT foi constantemente renovada, inclusive pela jurisprudência trabalhista, porque o campo trabalhista é um campo muito dinâmico. As relações de trabalho hoje, realmente, as relações de trabalho, padrão de relações de trabalho hoje, na década de 40 e na década de 50, são completamente diferentes. Aliás, outro dia eu estava vendo lá nos documentos históricos do TRT, uma entrevista de um juiz em 56, 13 anos depois da CLT, ele falando assim, o mundo do trabalho de hoje não é mais o mundo de 43, de 13 anos atrás. Imagina se hoje é. Mas, há várias situações não previstas, que a jurisprudência dos magistrados do trabalho, que é uma jurisprudência muito ativa, foi... Sim, a CLT não é estanque. Ela não é mesmo, exatamente. Ela não é um diploma legal esclerosado. Inclusive, uma das críticas que se fazia é que ela era uma colcha de retalhos e que ela precisava, então, ser revista. Essa era uma das alegações. Essa questão da revisão da CLT, eu não sou jurista. Tem muita gente, os juristas que vivem isso, os magistrados do trabalho, os procuradores, os advogados que vivem, respiram a CLT, respiram essa normatividade trabalhista o dia todo, né? Eles falam, ah, podia modificar aqui, podia modificar lá, podia... Por exemplo, uma coisa que muitos falam, podia... criar obrigações trabalhistas diferentes pro grande empregador, pro micro empregador, alguma coisa nesse sentido, assim. O micro empregador não é tão poderoso, assim. Obviamente, óbvio que não. Não sei, não tô entrando nessa discussão. Então, ou seja, havia coisas pra se aprimorar na CLT. Agora, foi feito em duas ou três semanas um projeto de lei, assim, a toque de caixa, aprovado a toque de caixa... Que vieram diretamente das organizações, né, das associações e considerações... Patronais. 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 Sentaram com os empresários e perguntaram assim, o que é que mude na CLT? O Código Civil, o Código Processo Civil foi modificado, levou anos em discussão e depois mais um ano de vacácio-leges. A CLT é modificada em um mês e pouco. O impacto dessas novas relações trabalhistas que vão entrar aí com o aniversário da República, né, isso pode ser uma ironia, mas enfim, perto do aniversário da República, como é que isso deve impactar na representação sindical, na sua opinião? Porque o sindicato, ele é alçado a uma condição que é o de negociador representando, não é? Mas, ao mesmo tempo, não se mexeu na estrutura sindical e não houve nenhuma discussão sobre isso. Está fora da discussão. Sim, a estrutura sindical brasileira precisava de mudanças. Se há algum vício de origem na normatividade trabalhista brasileira, na regulação trabalhista brasileira, que a gente chama aqui nesse livro de padrão de regulação trabalhista do Brasil, é no estabelecimento, no modelo sindical brasileiro, que se chama de direito coletivo do trabalho. Foi um modelo estabelecido, era um modelo autoritário. O direito individual do trabalho, originalmente, sempre foi progressista, sempre foi protetor, sempre teve princípios sociais e jurídicos progressistas. O direito coletivo do trabalho realmente era muito complicado. O que não impediu de que, na década de 50, a dinâmica política e sindical começasse a, operando dentro dessa lógica cooptadora, porque realmente o Estado cooptava os sindicatos, não impediu os sindicatos de irem conseguindo uma maior autonomia. Esse livro conta um pouco a história da regulação trabalhista vis-à-vis à história brasileira. Uma das razões do golpe militar de 64, não foi só por isso de forma alguma, uma das razões do golpe militar de 64 foi cortar a maré montante do movimento sindical brasileiro, que estava adquirindo autonomia, mesmo operando naquela legislação cooptadora. Mas hoje... E uma das... Eu não tenho dúvidas que uma das razões da quebra institucional que a gente teve em 2016 foi também isso. Foi a reafirmação durante o governo Dilma, ali em 2012, 2013, do poder do sistema financeiro e o momento sindical. Engraçado, se fala-se crise sindical, é porque os sindicatos hoje não têm mais mesmo. O impacto político... Ele é muito fragmentado. Sim, então, muito fragmentado. O impacto político que tiveram na década de 80. A década de 80 foi a década de ouro do sindicalismo brasileiro. Então, não tem esse impacto político, mas o sindicalismo brasileiro estava conseguindo, porque eu falei nessa situação de pouco desemprego, ganhos expressivos. Essa foi uma das razões da quebra institucional que a gente teve em 2016. Então, você acredita que a reforma veio, inclusive, para neutralizar esses ganhos e essa ação do sindicato? Sim, o próprio aumento do desemprego já neutraliza. Outra questão é a seguinte, por exemplo, a questão do chamado imposto sindical, que diz que realmente é um resquício lá da era Vargas. O interessante, se eu me desculpe falar um pouco do que aconteceu, mas eu acho que a gente, lembrando o que aconteceu, a gente entende o que acontece hoje. Quando fizeram o projeto de direito sindical do Brasil, a ideia era que o Estado controlasse tanto as associações patronais quanto as associações dos empregados. Esse controle, os patrões se rebelaram, a Fiesp retirou um camarada chamado Oliveira Viana, que é um sujeito muito importante, um pensador, um escritor muito importante, que tinha um prestígio muito grande dentro do Ministério do Trabalho, que era o defensor desse controle, tanto das associações patronais quanto das associações de trabalhadores. E o controle, a cooptação, acabou valendo só para os trabalhadores. Aquele desenho, por exemplo, de um sindicato, o sindicato dos gráficos de Belo Horizonte não pode formar centrais sindicais. Isso valeu até a Constituição de 88. Tem que ser o sindicato dos gráficos de Belo Horizonte, a federação dos gráficos de Minas Gerais, a confederação. Os gráficos não podem se unir com os textos. Isso iria valer para os empresários também. Isso inviabilizaria a Fiesp, por exemplo. Então a Fiesp se rebelou, a Fiesp, a Firjan, se rebelaram contra isso e esse corporativismo, o cooptador, era um corporativo maneta. Um pouco dessa história, gente, está tudo aqui? Está tudo aqui. Pois é, então agora deixa eu apresentar o livro, que eu não apresentei. Nós estamos falando, ele está trazendo tanta coisa interessante. O Rubens Goiatá Campante, que é doutor em Sociologia Política e é junto com o Vicente de Paula Maciel Júnior. O Vicente de Paula Maciel Júnior é um juiz, juiz titular da Vara de Nova Lima. Que fez esse trabalho junto com você. Litigância habitual e política pública de regulação trabalhista. É isso. Está aí. É um trabalho, você está trazendo tantos dados históricos a propósito dessa reforma trabalhista que começa a ser implantada agora em novembro, dessa linha de política que o governo adotou, atendendo aí uma parcela da sociedade, o empresariado, em detrimento da massa trabalhadora, em uma série de questões. Então, entender a história é importante para a gente entender realmente a nossa realidade. É, com certeza. Muitíssimo obrigada, Rubens, por vir ao Mundo Político. Eu que agradeço. Eu conversei então com o Rubens Goiatá Campante, doutor em Sociologia Política e mestre em Ciências Políticas, pesquisador do Centro de Estudos Republicanos Brasileiros da UFMG. O livro Litigância Habitual vai ser lançado dia 27 às 16 horas no Tribunal Regional do Trabalho. O Mundo Político fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até o próximo programa. O Mundo Político fica por aqui.